Então pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte Para fazer a tampa, nós vamos precisar aqui fechar essas pontas aqui Mas por enquanto, nós vamos fazer o seguinte Eu vou selecionar todo Vou dar um shift D, que é para copiar E vou mover ele para o segundo layer aqui Para a gente ter uma cópia de segurança Então se a gente perder Ele não veio pessoal, porque estava no modo de objeto Isso, agora aqui ele veio Agora ele veio A gente só tem uma cópia dele ali Então agora, nós vamos fazer o seguinte Vamos pressionar os dois vértices E vamos pressionar F Para criar uma face Isso depois pessoal, a gente vai ter um probleminha Para poder separar Mas vou fazer junto aqui Só para a gente poder Ver como é que vai ficar Por isso nós fizemos aquela cópia lá Então vamos lá Vou dar um E de extrusão E aqui a gente vai ter que Ajeitar as pontas aqui Para fazer Essa parte aqui Nada muito difícil não pessoal Está vendo? Nada muito Só para a gente ver como é que vai ficar Vou estudar eles até aqui em cima Escalonar Um G G Vou dar aqui um corte Uma lateral Para a gente poder fechar aqui A tampa Vamos fazer agora a seleção Da parte de cima aqui Da tampa Só para a gente ver se vai ficar Beleza desse jeito Se em caso não A gente faz ele separado depois Vou levar até aqui assim Mais ou menos Dá uma extrusão Vou ajeitando aqui E uma escala aqui E agora vou fazer o mesmo do outro lado Lembrando pessoal A simetria do desenho Não está complicada Então Algumas vezes a gente vai precisar Adicionar ou remover alguma coisa Porque ele não está 100% o desenho Até que assim mais ou menos Eu vou escalonar Então Agora a gente tem esse desenho aqui Vamos fazer o seguinte Vamos Selecionar tudo E vamos Estrudar Um pouco em Y Está vendo Nós já temos aqui Mais ou menos A nossa luminária Vou fazer o seguinte Vou selecionar tudo Vou pressionar aqui o W E vou Remover Doubles Para ver se não tem nada Duplicado E vou dar um Ctrl N Aqui Para recalcular as normais Então reparem que agora Olha que ficou Tudo com Uma cor só Aquelas cores mais escuras Eram porque estavam Estavam Viradas Agora pessoal A gente vai Sofrer um pouquinho Como eu tinha dito antes Essa luminária A gente tem que deixar aqui O espaço de dentro Para pôr a lâmpada Então O que nós vamos fazer aqui Eu vou entrar aqui No modo de seleção De arestas E vou selecionar Melhor Vou deixar no modo Vértice mesmo Vou ativar aqui o Z Vou ativar aqui Essa ferramenta Que é o limite de seleção Vou selecionar Vou selecionar Selecionar isso aqui Selecionar isso aqui Tudo Que é para Certo E eu vou Duplicar ele Para a gente ter Para a gente ter Aquele chapéu Da cobertura Então eu só vou Duplicar ele Vou entrar no modo De ob... Vou pressionar Para separar a seleção Então agora a gente tem Dois objetos Eu vou mandar Ele aqui Para a terceira Leia Aqui Está vendo No segundo A gente tem uma cópia Do nosso projeto E no terceiro Vai ser aquele Esse arquivo aqui Que vai ser A tampa Da luminária Então eu vou pressionar M E vou mandar aqui Terceiro Leia Está vendo Então Agora nós vamos Fazer o seguinte Vamos Entrar no modo De seleção De faces E nós vamos Precisar Apagar Essas faces De dentro Então eu vou tirar Aqui a seleção Selecionar aqui As faces De dentro Somente E vou deletar Faces Deletamos as faces Essa E aqui de fora Também Então reparem Que O nosso arquivo Ele está Está sem as faces Aqui Então nós vamos Fazer o seguinte Eu vou Eu vou Eu vou adicionar Aqui Vou adicionar Um corte Aqui Mais ou menos Aqui Ele não pegou As faces De dentro Então espera aí Eu vou deletar Essas faces De dentro Aqui também Deixa eu dar um Ctrl Z Faces Aqui de dentro Vou deletá-las Também Faces Então agora eu vou dar um Ctrl R Vou botar um Tanto aqui Mais ou menos Aqui Melhor Dar um Ctrl R Vou rolar o scroll Do mouse Para ficar Dois cortes E vou Escalonar Em Y Para jogar os dois No mesmo Eixo aqui Para ficar os dois Iguais aqui Certo? Então agora Vou fazer o seguinte Vou entrar aqui No modo de seleção De vértice Mesmo Nós vamos Precisar É pessoal Ele vai Nós vamos Precisar Separar Mesmo Esse Esse topo Aqui Então Vou fazer o seguinte Eu vou selecionar Aqui Todo Esse topo Por isso Foi importante Nós fazermos Uma cópia Dele Antes de Fazer as modificações Deixa eu ver Vou deletar Aqui Vértices Opa Sumiu tudo Ah Porque eu selecionei As de baixo Aqui também Então C Vou segurar O shift E vou soltar Esses vértices Aqui de baixo Agora sim Vou deletar Os vértices E eu mantenho Os de baixo Porque se eu tivesse Deletado Eles antes Então aqui Nós vamos Precisar Fazer aquele esquema Também Dos cortes Dois Zero Ele ficar aqui No meio Deixa eu tirar Aqui o limite De seleção Senão eu vou pegar Vértice Errado Opa Aqui ó Ctrl R Dois Botão Direito Botão direito Do mouse ali Botão esquerdo Para confirmar E botão direito Mesma coisa Aqui ó Ctrl R Dois Botão esquerdo Botão direito Certo? Então nós vamos Fazer o seguinte Agora Nós vamos Selecionar aqui Essas arestas Somente elas S Y Vamos Separar um pouco Agora Que aí Mais ou menos Para ficar Junta Vamos botar Uma face Opa Subdividir Esses dois Vértices Aqui de baixo Opa Peguei os dois Vértices Ó Pessoal Ó Modo de seleção De aresta W Subdivide E aqui ó Na subdivisão Duas vezes Então aqui nós vamos Posicionar ele aqui E esse aqui Aqui Né? Para criar aqui Uma face Aqui ó Senão Acho que nós vamos ter problemas Se não fizermos isso Face Face Aqui E aqui no meio Também Vamos criar aqui a face Opa Eu queria esbarrer aqui No botão Mesma coisa Vamos subdividi-lo Duas vezes Modo de aresta No caso aqui agora O ctrl 3 É a vista de trás Vamos Fazer o mesmo esquema Para que ele fique Alinhado aqui Ó Tá vendo? Então Mesmo esquema agora Selecionar aqui os quatro Face 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 E essa face aqui da ponta Para ver se vai Vai ficar legal Né? Então vamos lá agora O que nós vamos fazer? Vamos fechar aqui as faces de dentro Né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar no modo de seleção de vértices Ó Tem que fazer esse trabalho aqui ó Manual né? Conforme nós Adicionamos o corte Certo? Então nós vamos precisar Fazer também o mesmo esquema Vamos dividir Ó 3 Posicionar mais ou menos aqui E esse aqui mais ou menos aqui Tá vendo? Depois a gente ó S Z Z Opa S S S X 0 Opa É Então é S Y 0 Para todos ficarem alinhados aqui Certo? Então ó Agora estão todos na mesma linha S Y 0 Então isso nós vamos fazendo aqui Depois Vamos só fechar aqui as faces Então vamos fazendo aqui Todas as faces Que nós vamos precisar né? Eu vou fazer por enquanto aqui as Centrais Só que nós vamos precisar de Mediato aqui né? Então seleciono os vértices F Para criar uma face E aqui do cantinho aqui F Agora W Subdividir Duas vezes Então vou dar aqui ó Control 3 Para ir para Para o modo Vista traseira né? Vou dar um S Em Y Opa Peguei tudo ali Tem que ser só esses dois aqui ó S Y Mais ou menos aqui ó Então Agora vou dar um S Y Zero Para selecionar tudo E deixar alinhado Vou dar aqui ó Vou posicionar mais ou menos aqui ó Shift Alt Botão direito do mouse Para selecionar tudo S Y Y Zero Para ficarem alinhados aqui Bom Então Deixa eu marcar aqui de novo O limite de seleção Nós vamos precisar também ó Subdividi-los Esses daqui ó Para poder Para poder Para poder criarmos as faces aqui Vou selecionar aqui os quatro F Parece que ele não subdividiu Não tem problema a gente dividiu ele aqui agora Modo de seleção Modo de seleção de arestas E vou Posicionar aqui mais ou menos Então agora eu seleciono os quatro aqui Face a face Face a face né Vocês entenderam Tá vendo? Então com essa face aqui criada Nós vamos fazer o seguinte agora Essa parte superior aqui Deixa eu habilitar aqui de novo o limite de seleção Vamos fazer o seguinte aqui ó Vou entrar no modo de vértices Pressiono o B Para selecionar tudo E agora eu vou Escalonar Eles para poder Abrir Né? S Y S Y Depois nós vamos fazer um corte ali Vou pressionar aqui A Para selecionar tudo W Remover Doubles Para ver se não ficou nada duplicado E dar um Ctrl N Para recalcular as normais Então agora nós vamos fazer o seguinte Vou entrar no modo de seleção de arestas E vou Marcar aqui as faces Vamos fazer aqui Novas faces Nós vamos precisar fazer um corte aqui ó Nessas faces que não tem Tá vendo? Então ó Porque nós separamos aquela parte né Ou fazemos separados ali Tá vendo? Então deixa eu já posicionar aqui Eu vou fechar esse Opa Nós vamos pegar essa face aqui E fechamos ali Agora selecionamos esses dois E F Para fecharmos um Um lado já Seleciono os dois Pressiono F Seleciono os dois F Aí dá Opa De vez em quando O meu mouse fica doido aqui Deixa eu ver O que nós podemos fazer aqui É Nós vamos ter que criar cortes nessa S Y Opa Deixa eu dar aqui ó Corte Então esquerdo S Y Para juntarmos para os cantos né Vamos repetir aqui o processo nesses dois ó Opa Deixa eu dar aqui ó Ctrl R Duas vezes Né Agora S Y Para a gente afastar eles Aquele último lá já está feito Então agora nós vamos fechar aqui as faces ó F Ó F Vou fechar esse do meio aqui também Só para ficar melhor da gente ver Tá bom Ele está aqui ó Ó F F F Certo Então pessoal Vá fazendo esse trabalho aí Certo Ó Nós vamos precisar aqui ó Uma face em cima também Ó Opa Peguei errado aqui Ó Ó Ó F Ó F Nós vamos ter que basicamente fechar Fechar aqui a parte de cima também Ó F Vamos lá Junto os dois aqui F E mais uma aqui F Certo Certo Então nós já temos aqui Quase o fechamento Da nossa luminária aqui ó Agora aqui eu vou fechar As partes de dentro também ó F Ó F F Tá vendo O mesmo esquema Nas outras Não se preocupem Quanto A aparência né Porque nós vamos Melhorar Depois Desabilitar aqui o limite de seleção F E F Vamos ter que precisar fechar Todo ele Pra que nós não tenhamos Problema aqui Depois na Na hora da Que nós formos Formos Ó Se a cor estiver diferente ó Repara que tá um cinza mais escuro Selecione A Pressione A Pra selecionar tudo W Remover Doubles Tá vendo Não tem nada duplicado Ctrl N Pra recalcular as normais Certo Vou salvar Sempre salve pessoal Nunca esqueça de salvar Tá Porque se você esquecer e de repente faltar luz Né Então Você vai perder todo o trabalho Tá vendo Mas até então Só é demorado Né Não tem muito Nada muito difícil Vamos precisar de uma aqui também Esse aqui F F F F Então agora só falta essa última aqui Ó F F Pra criar face Depois que você criar face ó Fica mais fácil Que você pegar ó Tá vendo Ó F E agora só falta desse lado aqui Você pode ó Clica aqui Tá vendo Ó Na seleção Depois em cima aqui pra fechar F Agora só fechar as laterais ó F E do outro lado Por dentro aqui F Certo Então Fechamos aqui a nossa luminária Selecionar tudo W Remove Douglas Nada Ctrl N Pra recalcular as normais Então agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos salvar esse arquivo Tá vendo Nosso arquivo está assim Deixa eu fazer um render pra gente ver É Tá sim Porque tá escuro ainda né Então A lâmpada não tá ajudando ali Mas Vamos fazer o seguinte Agora Vamos aqui ó Na aba de Modificadores Adicionar o modificador Subdivisão Subdivisão Então reparem Vou aqui ó Vou adicionar aqui ó Dois views Certo Vou entrar no modo de objeto E vou dar aqui ó Smooth Para Ajustar Então agora aqui O que nós podemos fazer aqui Nós vamos ter que fazer cortes aqui ó Nas laterais Certo E vamos Vamos ter que subir basicamente um por um Deixa eu fazer um por um aqui Dar o ctrl r Subir Até mais ou menos encostar Quase encostar aqui no limite Ctrl r Até quase encostar Tá aqui ó Ctrl r Deixa eu dar um ctrl z aqui que eu soltei Ctrl r E do outro lado também Ctrl r Deixa eu dar um ctrl z que eu soltei aqui de novo Posição da câmera não Atrapalhou aqui um pouquinho Então reparem ó Que a nossa Luminária Já se tomou Tomou forma né De De uma luminária Né Só falta aqui mais um Esse pé pessoal Poderia até deixar assim ó Mas ele vai ficar Feio Né Então vamos fazer Corte na parte de baixo também Tá vendo Você vai trazer ele Até quase encostar Na verdade Deixa eu dar um ctrl z aqui que eu soltei Ctrl r Confirma E vem arrastando até Próximo da base Mas não encoste na linha não Então quando você remover os duplos Essa linha aqui vai cortar Vai ser jogada fora também Ó Encostou um pouquinho Um pouquinho assim Tá vendo Tá vendo Ó Encostou Sobe um pouquinho Ó Certo? Então um trabalho de paciência Então é um trabalho de paciência Eu vou usar aqui que ele não fiz Ctrl r Clicar Então Mais um ctrl r aqui E mais um aqui Acho que por enquanto Aqui na base da luminária Tá bom Tá vendo? Por enquanto tá bom Então agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos selecionar aqui Este jogo de vértices Vamos ó Escalonar Pra fazer o pé da luminária aqui Certo? Agora aqui toda Deixa eu habilitar aqui o limite de seleção de novo Pra gente ver melhor Então ó Foi estranho A gente pode adicionar Um corte aqui Um corte aqui E um cortezinho aqui na base de baixo Tá vendo? Pode até ser mais largo aqui Agora aqui eu vou selecionar todo Todo objeto aqui Com c mesmo Selecionar todo ele Cuidado pra não pegar o vértice errado Tá vendo? Agora eu venho aqui do outro lado C novamente Vou selecionar tudo aqui Deixa eu habilitar aqui Deixa eu habilitar aqui o limite de seleção de novo Pra gente poder pegar os vértices de dentro Tá vendo? Então Vamos selecionar tudo Não tenha pressa aí Vai selecionando tudo Da melhor forma aí Pronto Pronto Então Agora eu vou dar um Um S em Y Pra fechar um pouco aqui Porque ele estava muito largo Tá vendo? Agora sim Vou dar Selecionar tudo Remover doubles Nada Ctrl N Vou dar um Smoof aqui Pra centralizar aqui Direito Ficar bem lisinho Nosso modelo aqui Então agora aqui A gente pode fazer Mais algumas mudanças Entrar aqui no modo de seleção De arestas Vou entrar aqui E vou Escalonar Um pouco Deixa eu fechar aqui de novo O limite de seleção Pra não pegar nenhum vértice errado Né Ó Escalonar Pra que dê aquele aspecto De De curva Tá vendo? Deixa eu habilitar aqui O limite de seleção Pra vocês verem Ó Tá vendo? Então aqui Ó A gente pode Pode modificar Algumas coisas aqui Bom Por enquanto Eu vou deixá-la assim Teve um pequeno probleminha Aqui pessoal Porque Por conta dessas faces Aqui de cima Tá vendo? Como tá dividido Ele Tá dando O que tá encostando Ó Tá vendo? Tá vendo? Mas isso aqui Não tem Problema não A gente seleciona Essas faces daqui E faz aqui Uma Pequena Extrusão Aqui Só pra Aliviar É porque Precisa de mais cortes Pessoal Tá vendo? Então Ele entende Que Esses cortes aqui São os cortes Na laterais Aqui ó A gente precisa fazer A gente precisa fazer Tá vendo? Aqui nessa Nessa linha aqui A gente precisa fazer Tá vendo? Nessa face aqui Esse aqui ele não tem face Tá vendo? Então por isso que ele dá assim Ó Então se a gente criar face aqui Ele vai Vai parar com aquilo ali Tá vendo? Tá vendo? Ele precisa de De face ali Né? Mas eu não vou fazer Esse aqui por enquanto não Vou deixar assim Por enquanto Tá bom? Vou só tirar Vou dar um ctrl z aqui Pra desfazer aquela Face que eu tinha feito ali Tá vendo? Se eu não falho a memória Essa face aqui de dentro Que tá Tá encostando nele ali Tá vendo? Mas esse aqui por enquanto Não vai afetar nada não Tá? Vou deixar assim por enquanto Pra dar Vou deixar assim por enquanto Então Eu vou modificar Isso aqui ainda depois Vocês podem modificar Aí o de vocês Aí Tá bom? Lembrando Ó Que tem a parte do chapéu Ainda Que a gente não fez A gente separou ele E foi A gente pode tá fazendo Isso aqui separado Certo? Então vamos logo Fazer isso aqui Deixa eu Vou salvar Pra gente não perder Vou fazer o seguinte Eu vou Deletar essas faces Aqui ó De cima Então a gente Não vai ter mais Aquele problema Incomodando ali Passe Tá vendo? Passa face Opa Apertei um botão errado aqui Fácil Certo? Tá vendo? Esse de cima tem Tem face E o de baixo Não tem Tá vendo? Aqui é uma face Aqui em cima É outra Tá vendo? Então por isso que tá dando Esse probleminha aqui Então eu vou deixar assim Por enquanto Tá? Eu vou fazer Essa capa aqui De cima Separado Tá? Lembrando Nós já deixamos ele Separado aqui Certo? E Eu vou estar dando Encerrada Essa aula por aqui Pessoal Tá bom? Então ó Nós modelamos aqui Deixa eu só fazer um render Aqui pra gente ver Deixa eu só ver Deixa eu só ver aqui Como é que Tá? Não Tá muito grande ainda Isso aqui você vai Escalonar De forma De forma que vocês possam Melhor aí Visualizar Eu só vou fazer um render Aqui pra gente ver Tá vendo? Então aqui no Word Eu vou botar aqui branco Vou fazer o render aqui Pra gente ver Então A nossa luminária Tá assim Tá? Eu vou Eu vou dar Encerrado Por aqui Certo? Você pode modificar Aí a vontade A sua luminária Você pode fazer Mais detalhes Né? Lembrando que O download Eu vou estar deixando Pra download Aquela imagem Que nós usamos Essa imagem Eu vou estar deixando Disponível pra vocês Aí Tá? Então Eu vou dar Encerrado Essa Terceira parte Aqui Do nosso Da nossa série De criação De cenários Com a modelagem Das luminárias Certo? Então Um forte abraço E vejo vocês Na próxima aula Fui! E aí E aí E aí